E salve galera beleza? Aqui em quem fala ganhos de 300 anos mais um vídeo com vocês Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui galera de Minecraft é claro Mas bora aqui já trocar aqui pela primeira pessoa e dar uma mimimi Mimimi aqui cara porque a gente está com sono E como vocês já devem estar pensando aí como que o ganhozinho Lenhador já pegou esses lobos Eu peguei esses lobos gravando então vou mostrar aí o takezinho pra tu Ouviu? 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 Ah não acho que você Nossa só com o nosso tu gosta de mim mesmo né Obrigado amigos para sempre Então galera já bora aqui começar a procurar alguma coisa aqui Maneira pra gente fazer um episódio de hoje Eu queria fazer ou uma pela anotação Ou a gente acha neve Se a gente achar neve aqui nesse verão aqui vai ser de boa Isso é bom Que aí a gente pode enfeitar nosso mapa né Clima natalino Mas tá bom Que eu acho que eu não vou achar E por isso que eu tô matando essas ludas E por isso que eu tô matando essas ludas E por isso que eu tô matando essas ludas E por isso que eu tô matando essas ludas E por isso que eu tô matando essas ludas Tá vamos aqui Eita Eu tava precisando de comida Achei cara Achei Eu não entendo porque que esses peixes Dropam um bone meal Galera Vocês me digam aí nos comentários Por que que tem peixe que tá dropando um bone meal aqui cara Mas aqui não tem nada Aqui não tem nada Ah deixa eu matar esses bichos Nossa comi tudo Então como vocês viram ali no takezinho Que eu pego aqueles dois lobinhos Deixa aí nos comentários galera Qual vai ser o nome dos dois lobos Pode colocar um Qualquer nome Jubileu Juscre Ai jubileu Sei lá Colocar qualquer nome maluco aí Que vocês gostam Olha como meluco É galera Eu acho que não tem nada aqui Nem de neve E nem de nada Eita Tem uma caverninha ali Caraca Que maneiro Pra eu fazer um edifício Mas vamos pra nossa casa Que é muito melhor Tá Eita Quase que eu pulo ali em cima da água Então bora hoje Galera começar a fazer Nossas Montações Tá Mas pra isso a gente vai ter que quebrar bastante Olha galera Vou mostrar aqui Cãozinho Pega o graveto lá Vem cá Pega o graveto Pega o graveto Pega o graveto Pega o graveto E eu tô tentando galera E pôr o graveto também Porque eu acho que pode ajudar bastante A gente pegar outros tipos Excelente E etc Então Bora lá Então galera O que que vocês vão fazer Primeiramente A gente vai vir aqui Aqui ó Aí a gente vem Chunk base Aí o que que a gente vai fazer Aqui ó Villain Aí a gente coloca aqui Nossa seed É claro Ctrl V Agora Eu Eu tô onde Deixa eu ver aqui Onde que eu tô F3 Aí tu coloca aqui F3 14 14 Cento e vinte e quatro Ah 14 Cento e vinte e quatro 14 Cento E vinte e quatro Gol Pronto Eu tô aqui Tem uma vila bem aqui Bem próxima E ela tá onde? Ela tá em 05 Ela tá em 05 É Menos Cento e quarenta e um Olha lá Cara Nossa Eu sou um gênio Cara Como que eu nunca tinha visto isso Antes Ai Vamos tirar aqui Dato 3 E é uma vila grande Mesmo Né Quanto As PNG Que eu já tirei aqui Ó O episódio inteiro Eu já tirei duas PNG Vamos dormir Vamos dormir Primeiro Olha cara Que só bonito Que lugar bonito Tá Vamos continuar aqui Dormir nessa casa aqui Ai Essa casa não tem Não tem cama Poxa Vocês viram Que eu também Numa moradora aqui São tudo mal Ah Me Me Ah Não deu Poxa Tá Então galera Já estamos aqui Navio E o que a gente vai fazer Roubar É só isso Que eu preciso Roubar 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 Eita Muito incrível Aqui Já dá pra gente Fazer uma plantação Só que não É Só que eu não roubar Olha cara Quem lembra de Chaves Sabe o que é isso Né cara A fonte da juventude Vai todo mundo Pra suas casas Que eu vou roubar Pega 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 Eu vou Pegar Essa cena Nossa Que merda Eita O aerongói Já tá olhando Assim pra mim Qualquer hora de brava Tá bravo Tá atacado Ele aqui Peguei Tô roubando tudo Só quero roubar Roubar Sou ladrão Rapaz Eu não gosto de trabalhar Não Sou ladrão Vem cá Ó Tô muito rico Cara Que isso E aqui Olha aqui Olha carvão Ai meu Deus Roubando uma vida Parte 1 Nossa cara Casa do Ferreiro Quantas vezes Eu nunca mais vi Uma casa do Ferreiro Na minha vida Que isso Agora A casa do Ferreiro Tá essa pedra De amolar Que é desencantar É nada que Que sirva pra mim Ainda Não Mas eu posso jogar Minhas coisas inúteis Aqui E pegar as coisas Que prestam Daqui Eu não preciso Daqui eu preciso Eu adoro Ferreiro Sempre tô querendo Ferro novo E trigo E trigo Também Nossa cara Eu vou ficar Rico 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 Praticamente rico É É galera Acho que não vai ter Mais nada Aqui pra gente roubar Então já passamos Vap Nesse daqui E agora é só Roubar nossa casa E então pântano Cara Vou ver ali No chunk dele Se esse pântano Tem casinha de bruxa E a gente pode domar Um gatinho É galera Pelo jeito Eu acho que tem sim Eu não confirmei Mas se eu for Pra menos de 400 e pouco Até menos de tal e tal A gente vai achar assim Nessa reta aqui Nessa reta aqui Galera Tem Uma casa de bruxa Então Vamos tentar ver Se a gente acha Já que as coisas São possíveis Eba Ovinho de galinha Pra eu não ter mais Pato Moqueiro Eu não tenho Pato maloqueiro Na minha casa Cara Eu não estou acreditando nisso Eu não estou acreditando nisso Eu não tenho Pato maloqueiro Na minha casa Eu estou fazendo Uma coisa Errada É o pato maloqueiro Eu quero fazer Um pato maloqueiro Mas eu não tenho Um pato maloqueiro Isso é impossível Eu consigo Uma corda Pra adotar esse animal Só que eu não tenho É uma pena Só eu não vou comer os peixes Porque eu não sei Se tem um gatinho Aqui E aí A gente pode adotar ele Também É um gatinho Mas fica sem pato maloqueiro É uma pena É uma pena Nossa cara Olha isso Eu nunca Essa foi ser a time do vídeo Mentira Não vai ser não Vamos voltar pra casa Só eu sei disso Vamos voltar Que hoje Eba Achei O que eu estava mais querendo Achei As plantinhas azuul É Com plantinhas azu Vamos fazer Nossa cama azul Yeah Nossa cara Olha isso De repente De repente Eu acho Uma ruína Do portal do nether Sendo que eu já Tenho o portal do nether Pra quem não sabe Eu fiz o portal do nether Em off Foi aquele método Sem pegar diamante Mas depois De me fazer o portal do nether Que eu achei diamante É Uma pena Mas Olha isso Vou mostrar pra vocês Lá embaixo Eu gosto Se não posso morrer Que é muito alto O lugar Ai tá É quase que eu morro Mas tudo bem Como vocês podem ver Tá muito escuro Aqui Mas O que eu quero mostrar Pra vocês É que eu fiz um portal do nether Eu encontrei fósseis Só que não serviu pra nada Simplesmente isso Não serviu pra nada Olha Fiz até o portal do nether Eu não serviu pra nada Eu não queria também O computador do nether Não serviu pra nada Eu não queria também o computador do nether Ai cara Eu deixo logo no pior biome que tem Eu acho Na minha opinião Que é o pior biome Olha isso Só tem isso No chão Mais nada Tá mas vamos se matar aqui Tá Tô aqui De repente cheguei aqui Nessas casas Né Não foi nada De De Aimbote Um gato Um gato Não acredito nisso Cara Cadê 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 o meu salmão Eu vou pegar esse gato Eu vou pegar Eu vou pegar Ver se vai ser amigo Dos meus cachorros Pega Pega gato Pô esse gato é comilão Esse gato é comilão Cadê Esse é o Pantera Negra Poxa Olha o Pantera Negra Eita poxa O gato corre muito Onde que ele tá Ele sumiu Que desanelizou Não achei você Ai 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 Não podem matar O meu gato Cara Acho que não tem mais chance Que o meu gato Eu tenho Ai 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 Vai Vai É o gato É meu Pô Esse gato é comilão mesmo Meu Deus do céu Eu pensei que ele era uma caverna e ele comeu todos os meus peixes Daqui é um gato comilão cara Esse gato aqui ele é mau Eu não gostei dele não Por isso o nome dele vai ser Pantera Negra O bichinho comeu todos os meus peixes Que era pra mim Não era pra ele Narração Tudo What? Deixa eu falar aqui Caixa de texto de chat A Sansinho Obre disse A mim mesmo A mim mesmo Isso mesmo Obrigado Então galera Vamos deixar esse vídeo por aqui Já achamos Muito animal Olha isso Eu tenho um gato Eu tenho dois cachorros Eu tenho muita coisa Já achamos um monte de animal Então galera Vou deixar esse vídeo por aqui Valeu Falou E fui Tchau Tchau Até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau